Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Amado irmão, amada irmã, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vale muito prestar redobrada atenção quando disse Jesus aos discípulos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, ele diz, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aprendamos, irmãos e irmãs, da interpretação dos evangelhos de Epifânio latino, quando comenta que na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abalar, quis mostrar-nos a sólida fé em Cristo, que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais, depois de tê-lo vencido, mereceremos receber a coroa. A casa é, portanto, a santa igreja, ou também a nossa fé, alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Irmãos e irmãs, enquanto é tempo de construir, procuremos fazer o bem, alicercemos-nos em Cristo a nossa fé, e enriqueçamos-nos com as suas obras. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. Mas, no momento, o inimigo está ao nosso lado, esconde-se em nós, como diz o apóstolo. O vosso adversário, o demônio, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Portanto, irmãos e irmãs, quem no tempo favorável houver construído sábia e solidamente, será encontrado na adversidade, não só como o mais forte, mas ainda como digno de louvor, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo, sob o peso dos meus pecados, de prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Velho Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.